Ensaio número 8, de 6 de março de 2006, do Lua Nua, do contexto do Lua Nua. O que é neoliberalismo? O neoliberalismo é uma fraude, não é novo, existe há séculos e não é liberalismo. É uma técnica tirada de uma ambígua doutrina de livre mercado, onde os pobres estão sujeitos ao livre mercado, mas os ricos são protegidos do mesmo. Existem todas as sociedades industriais, inclusive nos Estados Unidos. Custos e riscos são socializados a um nível bastante amplo e os lucros são privatizados. Isso se chama Consenso de Washington e Atuação do FMI, que ocorreu no Brasil durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Bill Gates é um exemplo, é um parasita. A sua fortuna foi gerada por computadores criados para o resguardo de programas de segurança aérea na época desacreditado. Isto aconteceu no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma das maiores universidades científicas do mundo. Isto é apenas uma maneira pela qual o dinheiro público sustenta a indústria da alta tecnologia. Gates é inteligente e pega coisas produzidas à custa do povo, dinheiro público investido no MIT nos anos 50. As ideias, as inovações, a tecnologia, a infraestrutura vêm do dinheiro do povo e, depois de 30 anos, são doados a empresas privadas como a Microsoft. A internet era do Pentágono. Chamava-se Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas do Pentágono. Era uma propriedade dos militares. Era uma empresa aberta e, por isso, o Noam Shomick, da MIT, podia ter acesso por ser membro de uma comunidade acadêmica. O Noam Shomick é um cientista que trabalhava no MIT. Todo o conteúdo intelectual da rede veio do setor público, da Associação Nacional de Ciência e de ideias básicas do sistema de grandes laboratórios europeus que ficam na Suíça. Em 1944, tudo foi dado de presente para o setor corporativo e tornou-se privado, com acesso pago pelo consumidor ou usuário da rede, da internet. As corporações e burocracias existem, mas são instituições ilegítimas, disse Noam Shomick, no livro Contestadores. As corporações modernas têm a mesma origem intelectual que o fascismo e o estalinismo. O liberalismo são totalitarismo. Na virada do século XIX para o XX, quando se formavam as bases intelectuais disto tudo, havia um conceito hegeliano de entidades coletivas, orgânicas e legalizadas. Têm direitos sobre os indivíduos e acima deles. O liberalismo clássico e o pensamento liberal de esquerda é fundado na ideia de que os direitos são individuais, que as pessoas têm direitos, mas instituições coletivas não têm direitos. Talvez tenham algum tipo de parceria e isso foi mudado no início do século XX, sob essa influência hegeliana e com o apoio dos progressistas da época. Os socialistas esperam que o governo arque com seus custos e riscos, mas pesquisa e desenvolvimento que não dão lucro imediato ficam por conta do povo. Estes são os acordos comerciais. Isto é o tipo de privatização que não nos interessa. É preciso desprivatizar o Estado, que deve ser público. O novo liberalismo é um sistema altamente protecionista, com uma mistura de liberalismo em benefício de quem inventou o sistema. As corporações, como Toshiba, Cimes, o mercado, o BID, a FMI e a imprensa, tudo interligado.